Ó, Dudu, vai tomar essa. Filho, o banco não vai descer, não, filho. Ele vai esperar o Dudu sair do vento, aplumar muito aqui pra ele poder virar, quer ver? Ó lá. Ó, cara, os caras não sejam bem, velho. Os caras aqui é mole. Sacanhando o cara, o cara só tá gastando gasolina. Ó lá, ó lá, ó lá. O cara só tá gastando gasolina. Ó o cara saindo tudo já. Virou. Viu, viu? Vicou aqui na rua, Dudu. Ó, deixa aí, deixa aí. O cara ficou aqui na rua, velho. Ele largou tudo e cortou. Olha, Dudu. Largou a porta. Abri pra cá? Abri pra cá aqui no gel. Olha o Nasa aqui, filhão. Vai, vai! Vai! Puxa! 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 Oi! Tem, 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 tem. Vai! 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 Agora ele voou, agora ele... É comemoração! É comemoração! Aí, é festa, aí, é festa, é festa! É festa! Tamo junto! Cara, que festa é essa, mano? Puxa! 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 É festa? Que que é isso? Aí, virou... Que que foi, Dudu? Tá falando sério? Ó, eu vou enrolar aqui, eu não... Eu vou tirar o zoom todo, ó, olha só. Dudu, eu vou tirar o zoom todo e vou enrolar aqui, ó. Tô rolando aqui direto aqui, ó, tava na minha mão, cara, gente. Que eu virei pra ele, tá, mano. Não vai lá. Eu tô indo na tua mão, cara. Aqui, ó. Essa era não, cara. Cadê a linha que tava aí, Dudu? Aí, minha p... Aqui, ó. Bota aqui, rapaziada. Minha zera não. Rapaziada. Foi ele botando com a linha aqui, com a linha aqui. Rebretou aqui na mão dele, o cara cortou ele aqui em cima, certo? A linha caiu aqui, ó. Ele pegou, ele botou a nota aqui de novo aqui, ó. Aqui, ó. Uma operação de linha. Pode ir. Já foi, Dudu. Foi logo na cara, ó, viado. Foi logo... Bateu igual o Pix. O Dru tá com o tasquinho da minha linha, rapaziada. Minhas madrugas, filho. Que videozão, filho. Dru tá maçã, anda aí, ó. Chegou mais um monstro aí, ó. Aí, a conta do tempo que eu não apareço, filho. Ficha muito, filho. Dudu. O que é essa? Vamos, Dudu. Tá vendo a gente fala agora. Olha ali, olha pro alto. Contra na minha frente, pô. Eu acho que eu tô na minha frente. Eu tô gravando e virem na carretilha, filho. Multiuso. Não, velho. Vai, vai. Incomoda, não. Vai, 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 vai. Tem que... Ele arrebentou. Ai, meu Deus. Acontece, rapaziada. Acontece. Ele cortou, acho que dois ou três, não foi? Não filmei? Foi dois, não foi? Foi dois. Dois eu não filmei. Vai sair voando, filho. Nada, nada. Dá pra ir agora. Tem que ser agora. Tem que... Para, para. Para, vem não, vem não, vem não. Vai, 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 vai. Caralho, viado. Não. Que isso, viado? O cara bicou aqui na rua? Que isso? Estancou, 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 velho. Estancou. Que sur... Alucinado. Dudu, pode, Dudu. Foi, 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 foi. Rapaziada. Ó. Ele botou com a melinha quatro. Rapaziada. A melinha quatro ali do Madruga, rapaziada. Três passadinhas, filhos. O teu peão foi igual um tiro, Dudu. Dudu, esqueça o peão aí, Dudu. Seu Zeca avastrante. Esqueça tudo, filho. Seu Zeca é luxo. Vem, vem, vem. Foi. Cara, filho, tem uns peões de bambu aí. E aí, cara? Quando chegar aí, avisa, hein? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem de um braço. Vem de um braço, cara. Passada, velho. Voou de novo. Os garotos vêm ralar na parte do nada, rapaziada. Vem de um braço, caralho. Por que é que tá, mano? Vem de um braço, velho, velho. Rapaziada, Dudu botou agora um peão meu. 2220. Agora esse já é mais durinho, filho, de 70. Luxo, luxo demais. Como é que tá o peão, Dudu? Perfeito. Durinho. Mó pressão do cara. Mó pressão, né? Mó pressão. Eu quero ver tu puxando isso aí agora. Aí, Dudu. Tu cortou um, tu cortou um, eu vou pro outro. Pega outro desse aí, filho. Pega outro desse. Du, a gente que tu fosse cortar os dois, tá, viado? Não, mas só que o ângulo dele, ele puxa em pé, ele... Ele quer a batalhinha, filho. Ele quer a batalhinha, puxando em pé. Tudo em pé, Nazar. Tudo pra tua mão. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Puxa, 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 Nazar, puxa. Que isso, filho? Esqueça tudo. Rapaziada, Dudu botou um peãozinho aí, ó, que eu ganhei do Piazinho. É, pô, Piazinho dá dois, filho. Mas ele, mas ele comprou o espião no, 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 no Cadu. Peãozinho bom, rapaziada, aí, ó. E é lindo, filho. Vai, tô vendo, Nazar. Tô vendo, Nazar, vai. Enquanto isso, o Nazar vai cruzar. O Nazar vai, arrasta pra viva. Fora, 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 fora. Ih! Pai, ai. Dudu, Dudu. Dudu, tira foto. O peão tirou foto, mané. Dançando bem da rua, cara. Esse cara é maluco, cara. Ele cantando a barra do nada. Certeza que era ele. Mas o peão é lindo, filho, que o peão me deu. Cadê, cadê, cadê aqui? Aqui, olha lá. Coisa linda, olha lá lá. Rapaziada, não é uma faixinha só, não. São duas faixas ali, filho. O peão é lindo, filho, olha lá. Rapaziada, eu não filmei o Dudu. Ali arrebentou aqui na mão do Dudu. Ele cortou o cara lá, ó, largando. Olha lá o cara indo embora lá na nuvem, lá, ó. Ele voa? Voa, pô. Óbvio, olha lá. Não, não voa não. Ele largou tudo, filho. Enrola aí, enrola aí que eu tô filmando aqui, ó. Enrola aí. Olha aí. Ali arrebentou aqui no... Ali, 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 no portão ali, cara. Tira ali. Ali arrebentou aqui na mão dele, o cara cortou aí. Ai, meu Deus do céu, cara. Ravela branca também, olha lá, ó. Pois é, é linda. Igual a Jaraquim, Dudu? Igual a Jaraquim, Dudu? Foi um dia 70 igual a Jaraquim. Ô, ô. Dudu, Dudu. Dudu. Tá com o maior trauzão, Dudu. Tá com o maior trauzão, Dudu. Menino, eu bico até aí no barco. Menino, tá com o maior trauzão do ravião. Eu ia voar, menino, tá? Tu voou como? Espera aí. O rosa. O rosa tava parado e eu vou... Que rosa? É branco. Aquele branco ali? É, branco. Eu tô parado. Derrubou a minha roupa. Tu. Bora, rap. Bora, 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 bora que é tua. Bora que é tua, rap. Agora. Vai, bate. Puxa, puxa, puxa. Olha, o Nasa já passou em cima, já. Já sabem que é ele, já. Vai dar pra mão, quer duvidar? O cara quer um convite pra virar p***? Manda um index. Manda um... Manda um... Manda um... Manda um S.O.A.F. 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 não, pô. Um S.O.A.F. 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 Felicitação no... No Facebook. Dá pra cruzar, querido? Puxa! Estourou o quê? Acho que bateu, não. Também acho que não, viado. Aí, vai botar bomba de novo, viu? Nada, tomou na estoura, né? Ah, deu ruim. Ué, que f... Que? Tomou uma estourada. Que viadagem é essa, cara? Que viadagem é? Que viad... Tu viu isso aqui? Isso aqui é verdade? Tomou uma estourada. Que vacilação, cara. Calma aí. Ó, cai. Tá bonitão. Olha, viado. Meu moldurinha, tá? Tá bonitão a minha moldura, tá? Vamos falar que era o que tu tava soltando. Envergado. Envergou. É tudo, envergou. Pega lá, pega lá, cara. Vem lá, cara. Vizinho, vai nas a mão, né? Ah, música não, tem que falar. Não dá copyright. Ah, música não, tem que falar. Não dá copyright. Agora o nas a voa de novo. Agora o nas a voa de novo. Vai entrar dentro do... Bola pra onde eu vou correr. Vai entrar dentro. Olha, dentro aqui no chão, né? Tá dentro do bar. Viado, pegava lá. Vai picar logo, viado. Vamos lá. Vai picar logo pra gente, viado. Qual é? Eu tô indo baixo do leão, cara. Mas tu não tá puxando igual avatar, não, cara? É, tu? Tu puxou normal, cara. Tô puxando meia aqui, não é? Ih, que... Qual é? Sério? Tá subindo. Rapaziada, aí, ó. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Cabelinho me deu, rapaziada. Cabelinho me deu esse pinhãozinho, ó. Tipo, vou botar em vídeo e vou deixar com o nas a botar hoje o pinhãozinho. 70, 1, 2, 2, 2, 0, filho. Pinhão durinho. Pinhão durinho. É, pinhão maniano. É, pinhão maniano. É, pinhão durinho. Tu queria o quê, Mirão? Eu queria ter um pinhão igual a esse. Sério? Eu também, viado. Para o trânsito aí, para o trânsito aí, para... Pera o trânsito pra nós aí, para aí. Aí, tá subindo já. Tu envergou... Pô, eu vou te matar já. Agora vai. Viu, né? Agora vai. Envergou o pião, cara. Ai, rabiola. Ai, tio. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai. O carro levou a rabiola. O carro levou a rabiola do Néz. Puxa! Puxa! Eu não vi isso não, mané. Que cara, mano. Mas envergou um pouquinho o pião. De sacanagem. Acabou em casa. É a mão do Mirão, filho. Opa, corta, corta, corta. Laranjão, Mirão. Que a gente sempre quis, Mirão. Vai cruzar agora já. Vai estourar o quê? Vai estourar o quê? Vai estourar o quê? Eu sei que vai estourar a toninha. Eu te avisei ainda, cara. Vai, mano. Ih, virou, filhão. Ia ser de quartarão. É o Flavio. Puxa, moleque! Puxa! Puxa, 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 puxa! Puxa! Puxa, filho da puta! Ah, voou, mané. O carro pra c... Vindo, filho. O carro pra c... Parando por causa dele, mané. Os carros parando por causa de tudo. Foi engraçado, tá vendo? Ele ficou cheio de medo. O cara tá aqui na... na nuvem aqui. Puxa, tá. Não tem ninguém, né? Ai, agora tem ninguém, mano. Foi embora! Porra, mano! Puxa! Estourou a toninha, cara. Toninha arrebentou. Tô ne... Tô ne... Tô ne... Tô ne... Tô ne... Valeu, troço! Você deu pra ver que ele tá estourando direto, né? Cara, isso é linha 10. Tô duro, cara. Pra estourar, cara. Mas o que vale a falta, né? Ah, é o que vale a falta. Ele cortou. Ele cortou. Não tem nenhum. Ele cortou. Ele cortou. Ai, meu Deus do céu, cara. Rapaziada, esqueça tudo. Encerrando um dos vídeos aí. Vai ter mais de um, tá, rapaziada? Valeu, rapaziada. Vai partir. Muito tosa. O músculo da perna foi... Tamo junto. Até a próxima. Valeu, mano. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal.